A presidenta Dilma Rousseff assinou no dia 4 deste mês a medida provisória 563 de 2012 que estabelece uma série de incentivos. Cria programas de apoio à atenção oncológica e à atenção da saúde da pessoa com deficiência. Estabelece o programa Um Computador por Aluno e cria regime especial de incentivo a computadores para uso educacional. Institui regime especial para acelerar os investimentos em infraestrutura de rede de telecomunicações com suporte a serviços de internet em banda larga. Amplie o regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. Cria o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores. Aperfeiçoa a legislação do imposto de renda das empresas e da contribuição social sobre o lucro no tocante a negócios transnacionais, a fim de coibir manipulações de valores em operações de importações ou de exportações. E zera a alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a folha para setores selecionados dos serviços e da indústria de transformação com a migração da base de contribuição patronal da folha de pagamentos para o faturamento. Não considerando, senadora Marta Suplicy, o fato de a medida provisória não ter um único objeto e sim uma série de pontos como aqui elenquei, fora esse óbice, eu quero dizer que estou satisfeito em observar que o governo finalmente começa a se movimentar na direção de buscar incentivar, como vem fazendo aqui nessas medidas tomadas e aqui elencadas, pontuadas no início do pronunciamento que faço nesta tarde e início de noite, sob a medida provisória nº 563. A MP faz parte de um conjunto de medidas pelas quais venho clamando desta tribuna do Senado Federal há muito tempo, assim como a determinação da redução das taxas de juros cobradas na ponta pelos bancos públicos, que desta forma realmente a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro poderá ter no curto prazo o horizonte de ver reduzidas as taxas cobradas no consumo e não apenas na redução da Selic, porque o que se verifica é que o Banco Central reduz a taxa Selic, mas o consumidor não ver chegar na ponta a redução dos juros cobrados. E agora, a determinação pelo governo federal da redução dos juros cobrados ao consumidor final, ao usuário, ao cidadão, pelos bancos públicos, fará com que, pela guerra de mercado, os bancos privados também venham a atender à redução dos juros na ponta ao consumidor final. E também a decisão de acabar com a guerra fiscal dos portos, que tanto prejudica a indústria nacional. No caso da medida provisória 563, temos ainda a designação de uma comissão mista para sobre ela emitir parecer. Lamentavelmente, foi preciso o Supremo Tribunal Federal determinar que, a partir de agora, as medidas provisórias tenham que ter a prévia deliberação de uma comissão mista, como já previa a nossa Constituição. Até que, enfim, começamos a observar o mandamento constitucional. Mandamento esse que tem razão de ser, já que a deliberação dessa comissão mista, senador Mozarildo, sobre os pressupostos constitucionais e sobre o mérito da MP antecipa e enriquece a discussão que tantas vezes tem sido prejudicada pelo exíguo tempo de que tivemos para esse fim. Como disse, a MP é vista com bons olhos. No entanto, tem que precisamos discutir algumas questões relevantes. Primeiramente, temos que nos posicionar em relação à recorrente prática do governo de oferecer benefícios que impõem perdas aos estados e municípios. A famosa cortesia com chapéu alheio. O governo, e me refiro, senador Cristóvão Buarque, ao governo federal, vem sistematicamente estabelecendo reduções de IPI que importam em perdas diretas ao FPM e ao FPE. Ou seja, estende benesses com uma mão e com a outra, tira recursos dos estados e dos municípios. É importante, sim, reduzir o IPI, ou seja, aumentar a competitividade da indústria nacional, principalmente no momento como o atual, em que, em função do aumento das importações com a valorização do real, faz com que os produtos estrangeiros entrem no mercado nacional em condições melhores de competitividade do que na indústria nacional, inclusive com a sobrecarga tributária que existe, lamentavelmente, em nosso país. Então, é necessário, sim, que haja um atendimento à indústria brasileira com a redução do IPI. Mas aí é preciso que o governo federal não faça esse atendimento na redução do IPI retirando já dos parques recursos dos estados e dos municípios. É nosso dever, como senadores, representantes de nossos estados e mesmo também dos municípios, dos estados brasileiros, zelar pelo equilíbrio fiscal dos estados e, como disse, dos municípios e sua capacidade de prestar os serviços aos cidadãos. Por esse motivo, apresentei uma emenda à medida provisória 5.563, estabelecendo que o valor equivalente à perda de arrecadação de IPI, em razão dos benefícios desta MP, integrará o cálculo da parcela de IPI destinada ao fundo de participação dos estados e ao fundo de participação dos municípios. Em outras palavras, a perda decorrente da redução de IPI sairá exclusivamente da parte, ou seja, do bolo da União. Aí eu quero pedir o apoio dos meus pares, quero chamar a atenção das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Na hora de nós votarmos o mérito da MP563, é importante que nós votemos favoravelmente a emenda que apresentei, ou seja, que não retiremos mais recursos dos estados e dos municípios, que já estão com dificuldade de atender às necessidades das populações de cada um dos estados da Federação Brasileira. Outra questão de fundamental importância para os estados mineradores, aí me refiro aos estados mineradores, e especialmente para o meu estado, o estado do Pará, é a que diz respeito à tributação das exportações. A exposição de motivos que acompanha a MP563 faz a seguinte observação. A MP visa a aperfeiçoar a legislação aplicável ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e RPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, no tocante a negócios transnacionais entre pessoas ligadas, visando a reduzir, litígios tributários e a contemplar hipóteses e mecanismos não previstos quando da edição da norma, utilizando-a para o ambiente jurídicos e de negócios atual. A MP promove alteração na legislação de preços de transferências, que trata de controles realizados, a fim de coibir manipulações de valores em operações de importações ou de exportações. Tais manipulações visam a transferir lucros para países com menor imposição tributária sobre a renda e, consequentemente, sofrer uma menor tributação no país de origem. Como medida de combate a essas práticas, impõe-se ao contribuinte o dever de comprovar que os valores dessas operações não sofreram manipulações ou ajustes indevidos, o que é feito mediante o cálculo dos chamados preços parâmetros. Isso quer dizer que a medida provisória vem coibir na exportação o subfaturamento, ou seja, e eu me referi a isso no pronunciamento que fiz ontem, ontem, exatamente ontem, quando você exporta, no caso do Pará, minério de ferro. A Companhia Vale, senadora Vanessa, Vossa Excelência, me referi ontem, aprovou um requerimento para fazer uma audiência pública para discutir a mineração no estado do Amazonas. Eu me referi aqui. A Companhia Vale, que explora minério de ferro no Pará, entre outros, explora tudo, ouro, níquel, cobre, bauxita, lá no Pará. Então, ela pega o minério de ferro, exporta por uma subsidiária nas Ilhas Caimã pela metade do preço da commodities e depois a nota fiscal viaja das Ilhas Caimã para a China pelo preço da commodities e paga os impostos só pela metade. Então, o governo federal agora vem nessa medida provisória defender a sua parte, que se refere ao imposto de renda. Vai proibir isso, tanto na exportação quanto na importação. Fiz uma emenda e eu espero que o governo acate, através do líder senador Eduardo Braga, acate a emenda para defender também que no SEFEM se faça pelo valor da commodities. Concordamos, como eu disse, plenamente, tanto com as observações quanto com as medidas propostas. O problema é que essas mesmas manipulações não ocorrem apenas em relação ao imposto de renda e também com relação à contribuição social sobre o lucro líquido. Atinge fortemente a arrecadação da contribuição de compensação da exploração mineral, já que o valor usado como base de cálculo da contribuição, no caso do minério exportado, é muitíssimo inferior ao valor da commodities no mercado internacional. Por esse motivo, apresentei uma emenda estabelecendo que o método de cálculo do preço-parâmetro, determinado na medida provisória para fins de cálculo do IRPJ e do CSLL, aplica também para o cálculo da SEFEM. Por fim, penso que este momento em que se busca ampliar a competitividade da indústria nacional é mais que propício para permitirmos, finalmente, que as empresas que detêm crédito junto à Receita Federal possam utilizá-lo na compensação de débitos, de contribuições previdenciárias junto à mesma Receita Federal. Se o objetivo da MP é realmente simplificar procedimento e facilitar o desenvolvimento da atividade industrial, nada mais lógico que permitir, desde já, que as empresas utilizem seus créditos. Afinal, essa medida é de simples execução e não implica em custo nenhum. É nesse sentido que apresentei outra emenda à medida provisória. Ressalto que essa medida é especialmente importante para as empresas exportadoras, cujos créditos de PIS e CONFINS somente podem ser usados por meio da compensação para pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas ela é também importante importante para todo e qualquer cidadão brasileiro, porque a emenda que apresentei se refere a um projeto que tramita nesta Casa há cinco anos. E agora, dia 7 de fevereiro deste ano, o PLS 492 de 2007 foi aprovado com o brilhante parecer do senador Francisco Dornelis, que foi o relator. Ele teve a aprovação e, àquela altura, o líder do governo, o senador Romero Juca, ele liberou para aprovação, porque não tinha mais sentido. Nós já tínhamos aprovado a Receita do Brasil, que juntou as duas receitas, tanto do Imposto de Renda quanto da Previdência, e não havia mais sentido de não haver a compensação automática, sem burocracia, entre créditos e débitos na Receita, no Imposto de Renda e na Previdência. E o projeto, o PLS 492 de minha autoria, que dormitava aqui no Senado, foi finalmente aprovado, como eu disse, no dia 7 de fevereiro, e foi encaminhado à Câmara. Mas nós não precisamos aguardar a tramitação na Câmara. Por isso, fiz a emenda na medida provisória e espero, e espero que nós possamos ter o apoiamento do governo para que essas emendas sejam incorporadas ao texto da medida provisória 563 e possam, então, ter a aprovação junto com o texto que foi editado pela Presidenta Dilma. Eu tenho dúvida, não tenho dúvidas de que as três medidas vêm ao encontro da intenção do governo federal de aumentar a competitividade das empresas brasileiras junto ao mercado tanto internacional quanto ao mercado nacional. E também nessa questão da compensação dos tributos, tanto créditos e débitos da Previdência e do Imposto de Renda, vai facilitar e muito a vida dos cidadãos, aqueles que farão, através de um simples requerimento à receita do Brasil, esta compensação. Então, eu quero, ao finalizar o pronunciamento de hoje, nós vamos, daqui a algum tempo, nós temos o senador Dornelles, que, como membro da Comissão Mista, que estuda a admissibilidade e o mérito da medida provisória 563, convocou para as 930 para implantar a comissão e nós estaremos lá na sala número 15, fazendo a instalação da comissão e vamos iniciar, então, a discussão, a escolha do presidente e do relator e vamos iniciar a discussão da medida provisória 563. Tenho certeza absoluta que vou apresentar a defesa e os argumentos das emendas que encaminhei e quero, aqui já adiantando, pedir o apoio dos meus pares para que possa ser incorporada ao texto encaminhado ao Congresso e ser aprovada, porque vem ao encontro dos interesses do Governo Federal em apoiar a indústria nacional. Muito obrigado.